Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Friar Simulator 6 Vou fazer um Folsenco de Guarulhos focando para Floripa com um Embraer Senco Aí focou com esse problema ai na Ponsimark Galera, como vocês viram, apareceu com o Crasseco Aéreo Esse é o Spy, tá? Só uma pena que não tem o Crasseco Aéreo, tá gol e nem caçou Só tem pelo Brasil, só a Fianca e Latam Mas bom, eu sairei preparar tudo pra minha saída Terrain, system test, ok Taz, system test, ok Bom, está com bronca aqui, vou fechar a porta Eu vou passar aqui o acionamento dos motores, isso é mau controle Eu vou, eu vou passar com os mil pés Eu vou passar aqui o Crasseco Eu vou passar aqui o controle Senhor! Glorulo, o speaking de Guarulhos, Embraer November 0965, Charlie Oscure, request taxi for takeoff, south departure Embraer November 0985, Charlie Taxi 2 and hold short of runway 09R, left via taxiway Gulf Contact power on 118.4, when ready Taxi 2 and hold short runway 09R left using taxiway Gulf Embraer 85, Charlie. ... Long-lust tower, 3337, ready to go. Runway 9R left, IFR, to the T button. 3337, cleared for takeoff, runway 9R left. Cleared for takeoff, runway 9R left. ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vou terminar esse vídeo por aqui, se gostaram deixe seu like, se não forem inscrito se inscreva no canal